Bom dia pessoal, bom dia Neópolis, estou aqui em Porvado Cacimbas, acabei de chegar em Porvado para mais uma entrega da loja Lincolistratores e vim refletindo aqui pessoal e gostaria de passar essa reflexão para vocês, que a gente não tem como saber o que uma pessoa passa, o que ela necessita, as suas dores, as suas angústias, se a gente não convive com ela. E não é diferente, não é diferente a necessidade do povo, as aflições de um povo, não é diferente se a gente não convive com esse povo, como é que a gente vai saber o que esse povo precisa, o que esse povo passa. E agora, tem pessoas que a cada quatro anos aparecem na cidade, como esse povo alega conhecer, saber e o que fazer melhor para esse povo. Como é que aqueles que só aparecem de quatro em quatro anos no município de Neópolis, vai saber o que é melhor para esse povo, se nem aqui convive, só aparece de quatro em quatro anos. Então, eu quero que você reflita comigo. Ou então, aquele que, quando seu pai administra o município, ele está frequentemente nas ruas de Neópolis e quando o pai não está, ele some simplesmente. Eu fico a imaginar como é que esse povo sabe o que é melhor para a Neópolis, se nem a quem convive. Quem convive, quem sabe o que cada neopolitano, cada povoado, cada região, cada bairro precisa, é quem convive, é quem anda nas ruas de todos os meses, de ano após ano. E não quem convive, que aparece somente em quatro em quatro anos. Então, eu quero deixar essa reflexão para vocês, que me acompanham nas redes sociais, meus amigos, meus familiares. Um forte abraço aí. Fica com Deus. Fica com Deus.